O que vai acontecer na semana que vem? O que é o estudo do comportamento dinâmico, de pontos instáveis da CURQV, então semana que vem eu vou fazer um apanhado do que nós fizemos até agora de procedimentos estáticos, da abordagem estática, os resultados que nós temos, que passam pelo Isaías, passam pelo Luiz Cláudio, Diogo, Renan e meio que param. Eles param no momento que é o momento em que a gente tem que mexer agora com a questão dinâmica. Então o que a gente vai conversar na semana que vem é o que nós achamos até agora da diferença do comportamento da CURQV, pontos estáveis e instáveis, para elementos ativos e passivos. Já temos a certeza do que ocorre com elementos passivos, como transformadores, por exemplo, e a suspeita do que pode ocorrer com elementos ativos modelados por equações diferenciais. Coisa boa por acontecer. Mas isso é semana que vem, semana que vem, porque hoje quem vai falar conosco aqui é a Bruna. A Bruna vai falar sobre os desafios da CURQV, da Geologia Física e Intermitência de Corte Relovável. Ela gentilmente se ofereceu a falar depois que o Bonato falou que ela ia ter que falar. Então, como sempre, você tem aí de 15 minutos a 1 hora e 40. Tá bom? Bom, gente, boa tarde. Já me trouxe o nome é a Bruna. Eu acabei de entrar aqui no doutorado da Eletro. Eu venho do mestrado de Energia. E no meu mestrado, na minha dissertação, eu trabalhei com garantia física. Por isso, o termo seria o Desafios Associados à Garantia Física, que eu vou falar principalmente do centro da Eletro, mas também um pouco da teórica da Solar, e a intermitência de pontos inováveis, que foi o que motivou a minha proposta de doutorado aqui na Eletro. Mas então, o que é a garantia física? A garantia física é aquele montante que vai lastrear os contratos de compra e venda de energia. É o máximo que você pode vender no mercado. Então, ela tem que garantir o mínimo, ela tem que garantir uma garantia de abastecimento daquela usina. O que acontece? Também tem o caso de geração hidrelétrica. Há incerteza devido às condições hidrológicas da usina. Então, você tem que achar uma forma de garantir que você vai entregar um montante de energia, esse montante vai estar nos seus contratos. E há também uma disponibilidade. seja programada, que você tem que parar a sua usina para manutenção, seja forçada quando a sua usina para, por questões fólicas do seu controle. Então, tudo isso tem que ser considerado no montante que você vai vender para o mercado. Então, para as usinas hidrelétricas, a garantia física, ela busca esprender a parte de energia, isso vai envelhecer a um patamar de geração, que reflita justamente isso, uma garantia de abastecimento, uma garantia de que ela vai entregar aquele montante que ela disse. E falando nessa questão de risco hidrológico, quando você tem um risco hidrológico, querendo ou não, você tem um risco financeiro associado a esse risco hidrológico. Porque se a usina não gera questões hidrológicas, você vai estar submetendo o seu empreendimento a um risco financeiro. E como as usinas fazem parte de grande parte da sua matriz elétrica e elas estão altamente deligadas uma a outra, foi criado um mecanismo para compartilhar o risco hidrológico dessas usinas e o consequente risco financeiro entre elas. O que acontece? Essas usinas, elas não são consideradas individualmente. Quando você tem uma usina, normalmente, ou melhor, em grande parte dos casos, você tem elas dispostas em cascata. Ou seja, no mesmo rio, você tem várias usinas. Então, por exemplo, aqui nesse rio, a operação individual desse reservatório não vai garantir que a cascata como um todo vai ter uma operação ótima. Porque se cada um operasse de forma individualizada, aquele reservatório podia armazenar água e poderia acabar voltando para os reservatórios que estão a jusante. Mesmo assim, ele podia verter e causar algum problema, algum risco, até de rompimento de barragem, nos reservatórios que estão a jusante. Então, a operação dessas usinas de grande porte, de grande importância no sistema, não pode ser feita de forma individualizada. Por isso que foi criado o Operador Nacional do Sistema. Mas aí você pensa, se uma usina não opera conforme ela quer, quer dizer que vai ter um determinado período que ela não vai gerar, não é por culpa dela. Porque o Operador Nacional do Sistema virou para ela e falou, olha, não é interessante para o sistema como um todo que você gera esse mês. Esse mês você vai armazenar água. Daí como é que você teria o controle da geração? Não teria como. Por isso que foi criado o Mecanismo de Realocação de Energia. Onde você realoca energia entre as usinas, com base na garantia física dela. Todas as usinas pertencentes a esse mecanismo vão receber a sua garantia física. Por isso que é tão importante você saber determinar essa garantia física de forma coerente. Porque a partir do momento que ela entrou nesse mecanismo, ela vai receber a garantia física dela. Porque a operação, a energia gerada dela não é individualizada. Não é ela que gera. É segundo o Operador Nacional do Sistema. Daqui é um exemplo de como é feita essa alocação. Aqui no Brasil a gente tem quatro grandes supermercados. O Sudeste, Centro-Oeste. Sul, Norte e Nordeste. A alocação de energia é feita prioritariamente dentro desses supermercados. Se ainda precisar fazer mais alguma alocação, porque algum supermercado ainda não atingiu a garantia física deles, daí sim a feita uma realocação entre os supermercados. E essa realocação é puramente financeira. Não há deslocamento de energia propriamente disso. É puramente financeiro. Isso até todas as usinas atingirem o seu pantomar de garantia física. O mesmo ocorre para a dita energia secundária. O que é a energia secundária? Acaso, ou na verdade, espera-se que o mecanismo, que as usinas pertencentes a esse mecanismo, gerem acima da garantia física. Já que a garantia física é o mínimo, é uma garantia de abastecimento, então, teoricamente, é para se esperar mais. Então, essa energia secundária é aquilo que sobra das usinas que geraram. Essa energia secundária também é realocada igualmente entre as usinas. Então, tudo é distribuído de forma igualmente nas usinas que pertencentes a esse mecanismo. E tudo com base na garantia física delas. O que acontece? Quando você faz essa realocação de energia, você tem que considerar também uma chamada tarifa de energia de otimização, que é isso. Quando uma usina gera acima da garantia física dela, e a energia dela vai ser realocada para outra usina, essa usina que recebe, ela tem que pagar uma compensação para que gerou. Essa compensação é puramente, porque quando você opera, você tem custos. Você tem custos de uso da água, custos operacionais. Então, para cobrir esses custos que a usina que está operando tem, a usina que recebe energia paga uma chamada tarifa de energia de otimização. Uma questão também que deve ser considerada nesse mecanismo é que diferentes regiões têm diferentes preços de energia. Então, pode acontecer que uma região tem um preço de energia maior, mais caro de outra. Quando eles fazem essa realocação só para suprir a garantia física, o patamar de garantia física, essa diferença de preço de supermercados é aliviada, não é considerada. Mas quando é feito para a energia secundária, daí sim, daí o preço é considerado. Já que a energia secundária é um mestre, então quando você faz essa realocação de energia, você tem que considerar a diferença de preço entre os supermercados. E daí, como é o cálculo dessa garantia física? Já que a gente já falou tanto dela. No mecanismo de alocação de energia, como eu falei, essas usinas que são coordenadas pelo operador, elas são as usinas de grande porte. As usinas de menor porte, aquelas com potência menor de 30 megawatts, são as pequenas centrais hidrelétricas e as centrais geradoras hidrelétricas, por elas terem uma potência menor, a operação dela não impacta de forma tão significativa na operação das outras usinas. Além disso, elas são a fio d'água, ou seja, elas não têm uma capacidade de armazenamento maior, que é poucas semanas, no máximo. Então, elas nem poderiam interferir muito na geração das outras usinas. Então, para essas usinas que são menores, que têm um processo de tudo de construção mais facilitado, licenciamento mais facilitado, o cálculo da garantia física também é diferente, mais simplificado. Porque elas sim, de pequeno porte, operam de forma individualizada. As grandes, que têm grande impacto na matriz, têm grande impacto na operação das demais, essas não, essas precisam ser coordenadas. E daí o cálculo da garantia física dela não vai ser individualizada, vai ser com base numa simulação. E quando você faz isso, você garante que as usinas de grande porte são aquelas de grande importância para a nossa matriz, elas têm uma garantia física que reflita o mínimo esperado. Ou seja, espera-se sempre que essa usina vai girar acima da garantia física dela, quando ela está de grande porte. Já as usinas hidrelétricas de pequeno porte, isso já é um pouco mais aliviado. Você espera um valor médio, que as usinas operem tanto acima quanto abaixo, mas que na média, elas têm uma garantia física dela com determinado uso. E agora, falando um pouquinho de como é esse cálculo da garantia física das usinas de faixão centralizadamente, as grandes usinas. Vou falar bem simplificado, porque é um cálculo bem complexo. Mas ela é feita basicamente pelo uso do programa do New Wave, que é um programa desenvolvido pela Cepel, que é usado tanto para engenharia de expansão, operação, cálculo do preço da liquidação da diferença, elaboração de diretriz para leilões, então ele é usado amplamente no setor. E como que é feito? Rapidamente, resumidamente, porque não está há muito tempo. Você usa esse New Wave para simular a operação dessa usina. você considera, por exemplo, reservatórios equivalentes, você considera as afluências, você considera toda a operação do sistema como um todo. E você determina a oferta total de garantia física do sistema interligado. Então, o New Wave vai usar nessa etapa, de cálculo da oferta total. Então, você insere uma nova usina, você tem que fazer toda essa simulação de quanto vai ser a oferta total do sistema. Tendo essa oferta total, como o cálculo da garantia física das pequenas e das usinas hidrelétricas é feito de forma simplificada, diferenciada, dessa oferta total, você deduz a garantia física das usinas pequenas. Então, você vai ter um bloco de oferta. Esse bloco de oferta, ele é dividido em outros dois blocos, o hidráulico e o térmico. Porque o nosso sistema é um sistema hidrotérmico. Então, você tem dois blocos, o hidráulico e o térmico. Eu não vou entrar no cálculo de térmico, mas indo para a hidrelétrica, você tendo esse bloco hidráulico, você vai calcular para cada usina a chamada energia firme. A energia firme, ela é basicamente, existe diversas metodologias de cálculo da energia firme também, mas ela pode ser considerada aquela energia com 95% de ocorrência. Tipo, vai gerar pelo menos, 95% do tempo, ela vai gerar aquilo do mínimo. Então, você calcula essa energia firme de cada usina e rateia esse bloco hidráulico entre as suas usinas, com base na sua energia firme, que seria o mínimo. Daí, entra ali e aqui e lá, que eles falam que a garantia física das usinas de grande porte é com base no mínimo. Entra daí, porque você rateia com base na energia firme delas. Daí, depois que você tem essa garantia física, ela é dita a garantia física local. Você ainda não tem a garantia física total. A garantia física total ou final da usina de grande porte, ela vai ser dada pela garantia física local, mais as revisões extraordinárias que essa usina pode ter sofrido, mais os benefícios indiretos do reservatório, por exemplo, o mais enlamento para o acessimento, o mais enlamento para a navegação, mais a garantia física de alguma casa secundária que ela possa apresentar. Com uma usina de grande porte, às vezes, ela pode ter uma segunda casa de força, uma casa de força auxiliar. Essa casa de força auxiliar, ela geralmente é de pequeno porte, então o cálculo dela é feito de forma não centralizada. Então, a etologia é diferente, ela só vai entrar aqui nessa última etapa. A revisão dessas usinas era feita, teoricamente, a cada cinco anos. Por exemplo, ela era para ter sido feita em 2016, ela acabou passando para 2017, com a entrada em vigor agora em 2018. Mas, teoricamente, a cada cinco anos. Ou em ocorrência de fatos relevantes, que é a chamada revisão extraordinária. O que é a revisão extraordinária? Então, é tipo, você fez uma modificação na sua usina, inseriu um novo grupo gerador, ou retirou um grupo gerador, que alterou as condições de operação dela. Então, você passa ela com a revisão extraordinária. A garantia física, a revisão, ela é limitada em 5% por revisão, então você não pode diminuir mais que 5% por revisão. E o total da garantia física não pode ser reduzido em mais de 10%. Então, mesmo que você, por várias revisões, tenha uma garantia física abaixo, daquilo que é dito, você não pode diminuir mais que 10%. Qual é a unidade da garantia física? Begão e desmédios. E esse aqui é o limitante inferior. O limitante inferior seria que a garantia física não pode ser maior que a disponibilidade máxima da usina. O que é a disponibilidade máxima da usina? É a potência instalada, que é essa disponibilidade forçada e programada. Não é mais ou menos justo. Se a garantia física for maior que a pessoa não tem que se instalar. E o período do tempo que você não opera, é uma coisa errada, então. A unidade superior também. Esse aqui é o resultado da última revisão de 2017, com a entrada de vigor agora no começo de 2018. Aqui nós temos um montante passivo de revisão, um montante não passivo de revisão. O montante passivo de revisão, verdade, o montante não passivo de revisão é aquele que as usinas começaram a operar há menos de 5 anos. Então, como o período mínimo é de 5 anos, então essas usinas ainda não são revisadas agora, são revisadas na zona próxima. Então, esse é um montante não passivo de revisão. Daí, do que era possível de revisar, houve uma queda de 3,2%, o que corresponde no sistema como um todo, como 2,3%. Só que não foi só a garantia física das usinas que foi revisada. Elas também tiveram sua taxa de disponibilidade forçada e programada revisada. E isso meio que não é tão divulgado. Porque o que acontece? A garantia física da usina, ela sofre revisões, ok. Mas a cada período de contabilização, a cada 60 meses, é levantada a disponibilidade da usina. Se essa disponibilidade for maior do que a de referência da ANEL, a usina passa por um mecanismo de redução da energia assegurada. Ou seja, naquele período de contabilização, ela vai receber menos que a garantia física dela, porque a disponibilidade dela foi maior. O operador nacional, a gente não tem como controlar se uma usina gerou ou não, porque quem opera é o operador. Mas a gente tem como verificar se quando o operador precisou dela, ela não esteve lá. Então, é isso que causa redução na garantia física dos centrais de grande porte. É a disponibilidade delas. E agora, com essa revisão, grande parte das usinas teve essa, esse pantamagem de disponibilidade aumentado. Na verdade, assim, a disponibilidade dela, por exemplo, era de 95%. Agora está 98%. Quer dizer que apertou. Ela provavelmente vai ter uma, vai entrar no mecanismo de redução de energia segurada com mais frequência do que ela entrava antes, porque o governo apertou essa disponibilidade. Mas isso não é tão divulgado quanto a garantia física, porque não é muito conhecimento geral esse mecanismo de redução da energia segurada. E agora, entrando nas usinas empachadas não centralizadamente, que foi o foco do meu trabalho no mestrado, nós temos que não há nenhum problema de simulação, não há nenhum software. É feito por aplicação de fórmula. E seria essa a fórmula no caso. Nós temos o somador, que é contabilizado mensalmente, ou seja, você usa dados mensais, históricos, de no mínimo 30 anos de dados. E aqui nós temos a vazão, no mês, deduzida, vazão remanescente, vazão junhos consultivos. Vazão remanescente, vazão milha, para manter as condições ecológicas no rio. Vazão junhos consultivos, é uma vazão milha, para se manter os outros usos no rio. Você precisa manter essa vazão 100% do tempo. Então, ela está sempre vertendo. Por isso que ela é deduzida da vazão mensal. A gravidade, queda bruta menos perda de carga, queda líquida, regimento do grupo gerador, e tudo isso limitado pela potência máxima da usina. Obviamente, só porque tem uma vazão mistura, você tem que limitar a potência da usina nesse somatório. Então, aqui nós temos, basicamente, uma equação de energia. Dessa equação, nós reduzimos as perdas até o ponto de conexão, a taxa de disponibilidade forçada, a taxa de disponibilidade programada, e o consumo interno da usina. Aqui, o vezes comigo, é só para converter em megawatts metros. Então, o método hoje, de falta de cálculo, é bem mais simples. É isso que acabou. E como é feita a revisão? Nós também sofrem uma revisão há quase 5 anos, também tem o limite de 5%, depois do 10%. Só que, diferentemente das grandes usinas, essas usinas ainda se passam para uma revisão antes desses 5 anos. Nos 48 primeiros meses de operação, a usina tem que apresentar uma geração menor que, entre 80% e 120%. Caso ela fuja desse limite, daí ela é revisada. Seja para mais ou para menos. E depois disso, depois dos 60 meses de operação, a energia dela, a energia que ela entrega, precisa estar entre 90% e 110%, da garantia física a cada 5 anos. E daí, começaram a surgir alguns problemas. Por quê? Porque nos últimos anos, tem sido verificado que as usinas de radécias de pequeno porte não têm atendido a sua garantia física. E uma parcela significativa delas, tanto é que, em 2011, por exemplo, 45% dessas usinas tiveram a sua garantia física reduzida. 45% das usinas, praticamente metade das usinas, não entregaram a garantia física. Isso foi um valor muito expressivo. E isso levantou questionamentos do Ministério de Minas e Energia. Tanto é que eles procuraram para justamente fazer uma revisão desse cálculo da garantia física. Porque, apesar da crise, hidrológica, a gente verificou, já se sabe da teoria, ou só de olhar para a fórmula que há alguns problemas com ela. Só de você olhar para ela, sem você precisar fazer estudos mais aprofundados. A principal dela para o governo seria a dificuldade de se verificar a série histórica do empreendedor. O que acontece? Quem levanta a série histórica é o empreendedor, é ele que calcula. É ele que vai ver os postos, é ele que faz a correlação, é ele que faz a exposição de dados. Ele entrega essa série histórica já pronto para o governo. Ele vê como foi o cálculo que foi calculado, mas a série histórica é quem entra com os dados são o empreendedor. Então, até onde o empreendedor pode manipular essa série histórica? Além disso, há uma tendência a querer se usar séries diárias no lugar de séries mensais. O que acontece? Quando você usa séries mensais, você mascara extremos. Mesma coisa, quando você usa séries anuais, você mascara ainda mais. Então, quando você começa a usar séries diárias, você consegue ter um perfil no cálculo. Além disso, quando você usa séries diárias, você começa a poder considerar a vazão mini-operativa da usina, que hoje não é considerada. Se a usina aparece lá na contabilização da garantia física, uma vazão menor que a mini-operativa da turbina, contabiliza no cálculo da garantia física. E além de contabilizar no cálculo da garantia física esse valor que teoricamente não está gerando, ela ainda é contabilizada considerando o rendimento e perda de cargas nominais. Tendo que a gente sabe da literatura que a perda de carga e o rendimento variam conforme a vazão. Então, numa vazão muito baixa, o rendimento da turbina vai ser bem menor que o rendimento nominal. E hoje não. Além de você considerar, mesmo quando a usina está tendo uma vazão abaixo da mini-operativa da turbina, você ainda considera que esse cálculo com o rendimento nominal. Então, já sabe que a carilhação tem problema. Então, já que está tendo esse problema de crise hidrológica, então, por que não refinar o cálculo da garantia física? Até por que 30 anos de dados era para o empreendedor já ter previsto uma série de crise hidrológica. 30 anos de dados é um período considerável. Então, apesar da crise, não está certo os resultados. E os empresários, eles bateram muito essa tecla da crise hídrica, porque teve uma consulta com eles. Mas eles também, já que era para falar, eles começaram a falar de tudo. eles falaram da primeira revisão, que é um problema para eles, porque essa revisão, se eles deram um azar de começar a operar num período de crise hidrológica, a garantia física deles vai ser deduzida, que vai estar abaixo de 80%. E daí, para eles recuperarem esse valor, vai demorar. Além disso, a revisão das usinas de pequeno porte não é feita junto com a revisão das usinas de grande porte. E, apesar das pequenas não interferirem nas grandes, as grandes interferem na operação das pequenas. Então, isso para eles não está certo, para eles tinha que fazer junto. E já estava atrasado nessa época, já era para ter saído a revisão das grandes e não tinha nada de revisão, estava só estergando a revisão das grandes usinas. Então, essa foi uma ligação também deles. Outra coisa, foi autógrafo e uso e ocupação do solo, porque nós temos a bacia. O uso e ocupação do solo, o uso da água multiplicou com o tempo. As cidades aumentaram, a canalização do solo aumentou, então, há uma tendência da vazão disponível para a geração também tenha reduzido. E não por culpa do empreendedor, não porque ele calculou errado, mas porque as condições de uso e ocupação da bacia mudaram com o tempo. Então, como não há uma revisão da série hidrológica, então, às vezes, o problema não é ele que fez de uma fé, o problema é o uso e ocupação do solo que mudou da bacia. então, vindo dessas ligações, tanto do governo quanto dos empreendedores, a gente começou a fazer o nosso propósito de revisão nessa metodologia. O primeiro passo foi selecionar a amostra. Além das usinas de elétrons que acharam atualizadamente as pertencintes à mecanidade de alocação de energia, também considerando as usinas com mais de 36 mil de operação, que já passaram pela chamada curva da banheira, que é quando a usina está começando a operar, é normal que ela tenha algumas dificuldades. E a gente também usou um índice padronizado de precitação. O que é esse índice? Esse índice, ele verifica regiões do país que tiveram precitação acima e abaixo da média. Então, no caso aqui, em vermelho, abaixo da média e em verde, acima da média. E a gente, a gente fez uma comparação com a localização das usinas. Para verificar o quê? A gente não queria pegar aquelas usinas que a garantia física está sendo adequada à geração. A gente queria pegar justamente aquelas que não estavam se adequando à garantia física. E quais são elas? Aquelas que tiveram precitação acima da média e mesmo assim geraram abaixo da garantia física. Ou seja, teve razão, teve afluência, mas ainda assim geraram abaixo da garantia física. Por quê? E aquelas que tiveram precitação abaixo da média e mesmo assim atenderam à garantia física delas. Esses casos foram menores, mas teve. Então, a gente pegou justamente esses casos que estavam divergindo do caso da garantia física para tentar adequá-las de forma mais coerente com a energia gerada. Daí a gente teve essa amostragem de usina e a gente começou a nossa etapa de coleta de dados. A gente precisaria das teses históricas de vazão, tanto diárias quanto mensais e todos os demais dados de operação. Para isso, a gente recorreu aos projetos básicos da usina, daquelas que forneceram e o HidroEb. O HidroEb é o banco de dados da ANA, Agência Nacional da Água de Vazões. Aí a gente já teve as maiores dificuldades, porque mesmo que o poço esteja lá no HidroEb, às vezes os dados não estão disponíveis no HidroEb. A grande maioria dos casos, na verdade, tem muitos poços ou que não tem série histórica nenhuma ou que a série histórica não está parcial. não está completo. Os dados também, geralmente, não são recentes. Raramente você vai encontrar dados para mais recentes, em 2010. Então, só em pouquíssimos casos, a gente já teve toda essa dificuldade. E olha que a gente teve a ajuda da ANA. A gente foi lá na ANA, na Agência Nacional de Águas, e falou, olha, a gente quer esses dados. E mesmo assim, vieram dados incompletos, sem dados nenhum, dados com muitas falhas. Então, a gente teve que trabalhar com o que deu. E daí, tanto é que a gente conseguiu os dados, tivemos seis usinhos. E depois que a gente obteve essa série, a gente teve que fazer todo o preenchimento de falhas, porque a série histórica nunca é completa. A gente teve que também fazer a transposição de vazão, porque nunca o posto está exatamente onde você quer construir. O posto de dados, ele está sempre em outro local da bacia. Daí você tem que fazer uma transposição de dados para o área de grenade. de verdade. Ao ver que tiram esses dados, a gente fez uma... A gente vai propor seis novos métodos de calcular a garantia física. O método D, que está apresentado ali, seria como é calculado atualmente. O vazões mensais, engolimento mínimo não é considerado. O rendimento e a perda de carga são constantes. Daí os outros métodos que ele sugeriu, a gente considerou variando, entre eles, vazões diárias ou mensais. A consideração do engolimento mínimo também foi feita de forma diferenciada para... Nos dois primeiros casos, a gente colocou condicionando a vazão, ou seja, no dia que a vazão foi abaixo do engolimento mínimo da turbina, não houve contabilização da garantia física. A garantia física naquele dia foi zero. Simples. O outro foi que inseriu a porcentagem de ocorrência de vazão mínima da turbina. Dentro da TEI fica a taxa de seguridade forçada, porque, creio ou não, quando você não tem vazão é uma coisa fora do controle do empreendedorismo. Então, nada mais justo que você inserir essa porcentagem diretamente na TEI. Porque hoje não há uma metodologia de definição da TEI. A TEI é a taxa de unidade forçada. Número de horas que você parou pelo número de horas que você parou. Mas como você determina esses números de horas separados por questões forçadas, não há. Então, seria tipo um... Como se a gente teria... A gente colocaria essa exigência dentro da TEI. Só que a TEI é um coeficiente que é muito reconhecido no setor elétrico. Não é só a hidrelétrica que usa. É eólica, solar, outras fontes que também usam essa taxa de unidade forçada. Ela tem outro significado em outros lugares. Então, seria um pouco difícil a gente conseguir modificar ela. Então, prevendo isso, a gente também considerou a criação de um novo termo, que seria o fator de corte do envolvimento mínimo. Tem que ter emprego. A equação atual e o vermelho seria a adição desse novo fator. Essas aqui são as curvas de permanência. Eu não vou entrar em questão de métrica, é muito de hidrologia, de onde a gente tira a porcentagem de ocorrência da vazão mínimo operativa da turbina. E aqui foram algumas curvas discretizadas que a gente usou para os três principais tipos de turbinas. Porque a gente não estava precisando nem dados de vazão. Então, imagina que eu segui a curva de rendimentos para a turbina. A gente nem tinha esperança. Então, a gente fez uma curva padrão, uma curva típica para turbinas felton, capra e fluxos. E o gerador a gente fez uma de rendimento com potência. A perda de carga tem uma equação simples da Evaldo, que fala que a perda de carga é uma constante vezes a vazão ao quadrado. Essa constante, a gente consegue obter sabendo a perda de carga nominal e a vazão nominal. Então, se a gente tem que, a gente consegue variar a vazão e obter quanto é que a perda de carga vai variar. E a dica. Aqui foram os nossos resultados. Aqui foi o que já levantou o nosso alerta de que a série hidrológica dos empreendedores pode realmente não estar sendo muito bem feita. Porque aqui, a gente fez uma média móvel de 30 anos. ou seja, a gente pegou os dados do empreendedor e foi avançando 30 anos com dados mais recentes, mais atualizados, mais verificados do que os mais antigos. E daí, no começo, o que seria a série histórica que o empreendedor entrega? Nós vemos que todas as usinas estão entre 90% e 110%. À medida que você avança essa janela para dados mais recentes, você começa a ver que as usinas começam a sair desse limite. E nunca para cima, só para baixo. Aqui foram o nosso método de explicar como a geração se aproximou da garantia física. Essa curva em preto. A empresa em preto é porque a gente submeteu o artigo, daí fica a capa. Mas aqui, essa em preto aqui seria Y igual a X, ou seja, energia gerada igual a garantia física. E essas linhas tracejadas seriam cada um dos métodos. Aqui vazões diárias, aqui vazões mensais. Então, quanto mais próximo dessa linha preta, melhor é o método. Mas se adequado à energia gerada, ele será. Só de olhada para ver que os métodos que utilizaram vazões diárias se aproximaram muito mais à energia gerada que aqueles que usaram vazões mensais. Aqui um gráfico com um resultado em tabelo. como a gente fez essa aproximação com a curva X, Y, quanto maior o coeficiente angular da reta, mais próximo de um foro desse coeficiente angular da reta, melhor será o ajuste da metodologia energia gerada. Daí, eu vou passar resultado a resultado, mas basicamente aqueles que usaram vazões diárias e o rendimento e a perda de carga variando conforme a vazão, todos que se aproximaram mais à garantia física. e o método que melhor se adequou foi aquele que usaram vazões diárias, engolimento mínimo condicionando a garantia física, a contabilização da garantia física e o rendimento e a perda de carga variável. Então, tudo que a gente já esperava. antes de entrar no nosso trabalho da outra aula, como eu falei na outra aula, esse trabalho a gente realizou em 2016, a gente terminou ele em julho e agosto de 2016 mesmo, era a Dilma, mudou para o tema, assim que teve essa mudança em novembro, se eu não me engano, saiu a medida provisória que colocou que usinas hidradéticas de pequeno poste só saem do mercado de alocação de energia se elas quiserem. não é porque elas giraram abaixo, não é porque a revisão dela está dando errado, não é porque foi verificado que a série hidrológica dela estava mal elaborada, é só se ela quiser. Então, isso meio que desestabilizou o trabalho, tanto é que até hoje a gente ainda não teve uma resposta do Ministério sobre esse trabalho. E está feita, a gente já mandou, mas ainda a gente não teve uma resposta do Ministério. E agora, quanto ao meu plano de trabalho, doutorado, nesse trabalho, a gente também verificou que não são só as pequenas usinas que estão sofrendo com esse problema com a garantia física. As grandes usinas, o sistema como um todo está sofrendo isso. Aqui nós temos um gráfico do GSF, que é um índice que mede energia gerada pela garantia física. Então, se ele for menor que um, quer dizer que as usinas do sistema geraram abaixo da garantia física dela como um todo. e desde 2013, a garantia física da usina tem sido abaixo do que o esperado. Então, faz cinco anos, cinco anos, que a garantia física das usinas não é atingida. E daí tem, sim, de novo, tem o problema da sede hidrológica, mas em audiência, porque o que aconteceu? Quando você tem a garantia física abaixo da energia gerada, você expõe todas as usinas de elétrica ao mercado de culto prazo. E numa crise hidrológica, o mercado de culto prazo está com preços altíssimos. Então, isso destabilizaria todo o setor, porque são todas as usinas hidrelétricas que iam passar por isso. Os custos de, assim como a garantia, quando a energia é partida, os testes também são repartidos entre elas. Uma ou outra usina, todas as usinas teriam que pagar. Daí entrou uma grande briga judicial e os empreendedores fizeram várias delegações. Então, tem que essas delegações foram acatadas pelo governo e quem acabou pagando isso pra gente. Houve uma repactuação do risco hidrológico com o consumidor. Isso entrou na nossa conta. Quem pagou isso não foram eles, não foram os empreendedores que foram adindo. Houve uma repactuação do risco hidrológico como o consumidor. E uma das alegações dos empreendedores foi justamente a alta taxa de inserção de fonte eólica no sistema. Porque quando você faz, você bate o gráfico de aumento da energia eólica no país com o gráfico de que elas a garantia física, eles batem certinho. A partir do momento que começa a inserir eólica, começa a diminuir a garantia física dessas usinas. aqui está a projeção e esse valor tende a aumentar muito nos próximos anos. Então, isso já gerou uma preocupação tremenda dos empreendedores e das internet. Porque até quando eles vão conseguir passar o preço para a gente? Até quando o governo vai deixar isso? Não vai mudar de novo? Então, eles estão preocupados. Eles querem já uma medida contra isso. Porque, além das eólicas, a projeção para solar também é de... Agora ela não é representativa, mas nos próximos anos, até 2006, vai chegar a 13 de igualdade. Desse daí, 9,6 vai ser de geração centralizada. 5,7% do total da matriz. Hoje, 5,7% é o que é as pequenas centrais elétricas. E se as pequenas centrais elétricas já causadas com preocupação no governo enquanto passaram a gerar abaixo, imagina a inserção desse tanto de solar mais o tanto de eólico que vai entrar. Se hoje elas já estão causando alguma preocupação, imagina quando elas expandirem ainda mais. E quais são os principais efeitos da intermitência quando a gente vê na literatura? Nós temos um efeito de flexibilidade e um efeito de utilização. Porque, há uma intermitência de um tipo de caso e as usinas eólicas e solaras de grande porte que estão entrando na matriz agora estão entrando sem respaldo de banco de baterias. Elas estão entrando com o despacho prioritário e sem bateria. Quem que está usando? Eles estão usando a bateria de quem? Então, as usinas hidrelétricas. Então, elas estão usando as reservatórias da usina hidrelétricas, mas não estão compartilhando o risco de geração com elas. Então, se enquanto está gerando, enquanto está ok, beleza. Se tiver um risco hidrológico, problema é só da usina hidrelétrica, sendo que a usina eólica e a solar também estão usando as reservatórias. Porque elas não têm um banco de baterias, não têm o respaldo de armazenamento. Então, você tem que aumentar cada vez mais a geração princípio. E isso somado aqui agora está muito mais difícil você construir usinas com grandes reservatórios. O que acaba acontecendo? Grande inserção de térmicas na matriz. Porque a térmica é a outra que poderia entrar para combater a intermitência das usinas eólicas solares. Tanto é que, enquanto você vai nesse congresso de centrais hidrelétricas que eu vou em muitos, eles falam que atrás de cada eólica atrás de cada solar no Brasil construído atualmente da forma que está sendo construído há uma térmica. Então, pense essa sustentabilidade da eólica e da térmica que realmente é da eólica solar realmente elas são energias renováveis elas são energias sustentáveis. Se você tiver alguma bateria se você tiver um reservatório para mecanhar a água se não tiver atrás de cada eólica a casa de cada térmica de cada solar vai ter uma usina térmica. E também há um efeito de utilização porque o que acontece? Como essas usinas intermitentes têm prioridade de despacho há uma queda do fator de capacidade e eficiência das outras usinas porque elas passam a trabalhar com carga parcial as eólica solar estão lá e você tem que, ainda não é tudo mas você precisa continuar gerando com a indireneca só que elas vão passar a gerar o cargo parcial porque se você começa a operar com o ar parcial elas têm programas de captação você aumenta a sua taxa de disponibilidade programada sua taxa de disponibilidade forçada que é o que importa para grandes centrais e hidrelétricas porque é isso que vai reduzir a garantia física delas então a solar eólica o uso delas também está influenciando na operação das suas usinas na disponibilidade das suas usinas e a última revisão apertou o cerco a disponibilidade a índice de referência aumentou elas têm que entregar muito mais que elas entregavam antes nós temos a garantia física delas reduzidas pelo mercado de redução da energia assegurada então tudo isso está aumentando problemas do setor aqui é um exemplo do despacho desde 2011 até 2016 nós vemos o crescimento da eólica juntamente com o crescimento do despacho interno que também vem crescendo nos anos e aqui nós temos um gráfico da energia armazenada máxima que a gente tem atualmente com exceção do sudeste e o centro-oeste os outros subsistemas quase não tiveram incremento de armazenamento e mesmo no sudeste e no centro-oeste esse incremento ele foi bem menor que nos anos anteriores a última para a gente ter de representativo foi em 2014 desde lá a gente não teve esses dados são mais recentes eu peguei dois dias atrás então estão os dados atualizados desde 2017 então a gente não teve mais incremento da capacidade de armazenamento e aqui a gente vê que os maiores sistemas eram o sudeste centro-oeste e o nordeste eu peguei esses subsistemas e verifiquei os níveis dos reservatórios a porcentagem de energia armazenada dos reservatórios a gente vê que até 2012 eles se manteram quase constante e a partir de 2012 só queda a gente não conseguiu recuperar os níveis reservatórios até hoje então Tecfurnas está com um problema gravíssimo porque o nível reservatório caiu até o ponto que a vazão afluente não é suficiente para aumentar o nível reservatório novamente porque a demanda está alta e a vazão afluente está baixa então ela não consegue mais recuperar o nível reservatório então Tecfurnas que é um reservatório importantíssimo para o Brasil operar opera há muito tempo já como uma usina aflutável mesmo tendo um grande reservatório as cidades ao redor do reservatório de Furnas foram gravemente afetadas economicamente porque as defendiam tinha turismo em volta do reservatório e o nível caiu até o ponto em cidades inteiras perderam a oportunidade de esperar operar o turismo acho que ficou tudo bem por exemplo o reservatório da região secou todos os hotéis que ficavam em torno do reservatório tiveram uma queda gravíssima no turismo então afetou toda a região e isso também não é contabilizado é atualmente e além disso a garantia física dos eólicos solares ela foi calculada de uma forma ainda mais simples que as pequenas centrais hidrelétricas aqui ó essa equação também é pura aplicação de equação e é daqui ó é a produção anual de energia com a probabilidade de ocorrência igual ao maior de 90% dedos à taxa de qualidade forçada a programada e as perdas só que o que acontece esse P90 não é uma metodologia definida para o cálculo dela há empresas certificadas para o seu cálculo e as softwares que você pode usar para o seu cálculo e a gente sabe que quando você usa um software depois que você passa por um software às vezes você tem uma diferença muito alta no nível então nada impede do empreendedor de assumir algumas coisas modificar um pouco esse cálculo da P90 tanto é que antes era P50 eles começaram a ver que não estava entregando eles subiram para o P90 50% passou para 90% e mesmo assim por algum motivo o fator de capacidade aumentou que é estranho então tendo usinas em horas no fator de capacidade de 40% nos últimos eventos isso nem usina com a mais de 90% direito então já há indícios de que essa metodologia de cálculo vai precisar ser revista e quando você vai para a solar daí é mais crítico ainda porque não usa nem o P90 você usa um P50 uma probabilidade de 50% faz sentido quando você pensa com um incentivo porque a solar ainda não é muito não está muito disseminado no país mas a partir do momento que elas começarem a crescer também vão ter que revisar essa metodologia de cálculo porque ela provavelmente não vai conseguir entregar a escala disso e de novo P90 não há uma metodologia definida há empresas certificadas para o cálculo e softwares certificadas para o cálculo qualquer entrada de dados como isso é feito certinho não há uma metodologia definida daí qual seria a proposta por fim a proposta do meu doutorado seria buscar uma isonomia de mercado como fazer que esse jogo seja mais justo que seja mais justo essas condições de mercado daí surgiu a ideia de fazer um lembranismo de compartilhamento de risco entre as usinas hidrelétricas e as usinas renováveis intermitentes o que acontece elas estão gerando ok elas estão usando os reservatórios das usinas hidrelétricas mas elas não estão pagando pelo risco hidrológico então quando você insere elas dentro de um mesmo mecanismo você consegue compartilhar os ganhos e os problemas e as perdas e o risco hidrológico porque elas estão influenciando o risco hidrológico mas hoje o único responsável por isso é as usinas hidrelétricas então seria uma proposta desse mecanismo mas para isso a gente teria que dar um jeito de rever como é feita essa realocação de energia como é calculada essa essa compensação pelo uso da água a gente teria que verificar todas as formas de cálculo da garantia física porque vocês estão compartilhando o risco mas uma usina solar entra com um risco maior que uma eólica que uma hidrelétrica então tem uma coisa errada como é que a gente vai fazer para dar uma isonomia deixar isso igualado e além disso caso ocorra uma utilização de uma tecnologia de armazenamento as usinas eólicas solar passam passem a entrar com capacidade de armazenamento isso poderia ser tratado como é tratar os elevatórios as hidrelétricas poderiam usar o banco de bateria da eólica solar e vice-versa daria para fazer isso como seria considerado esse armazenamento seria igual ao da hidrelétrica então tudo isso seria considerado então é isso é uma proposta essencial eu estou um mês no doutorado mas essa é a ideia de onde surgiu essa ideia excelente excelente pessoal está aberto para o pessoal poder fazer questionamento por favor Luciano vai falar ah tá desculpa eu não consigo que eu sei fazer pergunto eu não entendi bem uma correlação que hora que você fala que tem uma diminuição da minha garantia de energia fixa que está caindo e você fala que tem um decaimento que diz respeito às chuvas ali para o meu método e você fala que isso foi prejudicado pelo incremento de energia eólica na verdade a eólica salvou o sistema que se não fosse assim se a eólica tivesse o nosso lado estivesse roubando energia que seria para as hidrelétricas que estariam gerando os reservatórios as usinas de acumulação já estão todas cheias e você está com problemas de fornecimento dessas energias de água acumulação dessas energias furnas você deu o exemplo não sei se eu acompanhei o final da sua pergunta porque está falando que a eólica solar elas estão salvando as hidrelétricas você falou que o sistema está falando como em geral que quando entrou as eólicas te prejudicou as usinas hídricas porque a demanda é aplicatória que ela não tem como armazenar então gerou tem que jogar no sistema então a hídrica fica trabalhando numa situação que não é ideal para ela e ela está perdendo receita que muitas vezes ela pode ficar abaixo da demanda mínima dela porque tem uma geração de outros renováveis se isso em teoria isso pode estar acontecendo mas eu teria obrigatoriamente de estar crescendo aumentando os reservatórios eu estou deixando de subir na água e na verdade você tem uma situação onde eu tenho a eólica entrando pesado tem uma solar entrando pesada e os reservatórios caindo eu não vejo um canibalismo entre uma parte e outra mas na verdade estou vendo uma boia salvadora no processo não mas se era para estar salvando os reservatórios estarem tão baixos estavam níveis históricos mudantes teriam um nível de reservatório tão baixo como tem hoje não por isso por isso eu não sei se você está formando isso ou questionando isso você coloca alguns slides como tem aquelas as barrigas verdes aí pra frente aí o que você falou que olha você comparou com o anterior que você tem uma caída tem como botar mais um desculpa você tem uma caída do nível de reservatório de garantia coincidentemente você passou para o outro slide que teve um aumento da eólica eu entendi na sua exposição que você fala assim olha que na verdade a eólica acabou roubando o mercado das hídricas agora você passa mais um slide pra fazer mais 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 aí e coincidentemente também está casando com a queda dos reservatórios médios das grandes docianas então na verdade pra mim não existe um prejudicando o outro não está salvando o outro porque se dependesse de um fosse a eólica mentiramente eu não teria água seria mais questão de ineficiência eu posso complementar a pergunta dele eu tenho duas perguntas que eu acho que elas ficaram um pouco importantes na medida que você foi avançando mas eu tenho uma observação e uma pergunta que tem a ver com essa da Alessandro ali porque por um acaso hoje eu estava lendo alguns artigos sobre unit commitment com sistemas com alta penetração de vento e ele falava de um problema grave esses artigos eram artigos europeus e americanos então a preocupação deles era justamente com as térmicas por causa da limitação na resposta na rampa para cima e para baixo é uma das restrições na modelagem do inclusive isso me causou alguma espécie quando você falou que na verdade por causa das renováveis para cada grupo desse está vindo uma uma térmica eu achei isso meio esquisito mas de qualquer forma a minha pergunta tem a ver o porquê na verdade eu não vou nem comentar sobre a questão do Temer não é um ácido sobre isso eu passo por cima mas a questão mais grave é a seguinte eu tenho a mesma curiosidade do Alessandro mas eu tenho uma dúvida aquela dúvida de fundamento talvez em cima do seu trabalho eu não consigo entender olha que eu sou eu defendo muito eu tenho conversado isso com as pessoas eu defendo o papel das concessionárias elas têm um papel importante elas devem ser remuneradas por isso elas devem ser valorizadas por isso mas por que razão as renováveis deveriam partilhar dos riscos hidrológicos esse é um ponto de partida do seu trabalho é um ponto filosófico eu disse desculpa eu não conseguia alcançar por que isso deveria alcançar porque na minha visão isso que o Alessandro falou está acontecendo elas estão entrando se você falar isso por exemplo com o Pessadops lá do Inesc ele cai duro na hora ele fala assim não as eólicas são a salvação ele costuma falar de maneira até incisiva a minha dúvida é essa eu não sei se é um ponto muito básico para quem não lida com isso mas por que as renováveis devem arcar com o risco hidrológico se elas tendem a complementar a geração em um período como esse por que? vocês estão falando que a solar eólica está complementando a geração esse período só que os livros renovatórios estão em níveis históricos nunca teve níveis tão baixos mesmo com a eólica solar será que elas estão mesmo ajudando? porque como eu falei a intermitência dela é muito rápida e mesmo assim essa intermitência rápida delas pode não estar dando tempo aos reservatórios a colar em água porque as tercas não vão sendo usadas para aumentar os índices reservatórios mas podem ser usadas para compensar a intermitência delas já que os reservatórios não tem água entendeu? então esse talvez esse na verdade esse conceito de que ou a solar está os reservatórios pode ser que não esteja correto porque as reservatórias estão em um nível baixíssimo mas não é por causa das renováveis não, mas elas não estão ajudando será? pode ser um estudo para isso a questão é que toda energia que está sendo gerada tem que ser consumida então se você está consumindo uma energia eólica você não está consumindo água e essa é a questão então se não tivesse a eólica teria que consumir mais água você está armazenando água mas isso não está sendo suficiente para aumentar os níveis dos elevatórios porque a intermitência dela é tão grande acho que as térmicas tem que usar tem que ser muito cansada e a maioria das vidas estão afiradas só um detalhe pessoal tudo que a gente conversa aqui é para ajudar contribuir e aprender tudo esse é o momento que a gente fala com você todo mundo quer ajudar não tem ninguém mas eu continuo achando o seguinte se você for olhar os grandes blocos das grandes favelas por exemplo do nordeste a intermitência não é tão grande quanto você está falando não ao contrário as curvas em estado são inclusive complementares em grande norte com o Ceará com a região são complementares o que acaba colocando uma energia mais ou menos firme nesse processo não estou dizendo que não é aleatório não estou dizendo que não tem intermitência tem mesmo o nordeste que o fator de capacidade é muito maior que o outro que não é do país quando você vai ver o nível reservatório do nordeste é o menor de todos mas não acontece que não pode aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte e ele também o reservatório não está baixo por causa da renovável não está baixo realmente não está baixo também por causa não é só as renováveis há vários fatores mas nós podemos ter uma análise trivial uma análise trivial que alguém poderia te ajudar é tirar a renovável do processo nós vamos ter um quarto de carga nessa condição aí dramático mas olha deixa eu falar um pouquinho eu achei que a Bruna foi muito feliz na apresentação dela extremamente didática e a gente tem vontade assim que você continue dando a aula foi uma aula que como é complexo você consegue conversar o equipamento de regulação que crie os estímulos adequados e remunere o investimento seja ele estatal ou privado ou de forma justa então a filosofia que ela tenta colocar é assim a regra pro geração hidrelétrica exige ter um conjunto de critérios e um deles chama-se garantia física que é baseado na definição da capacidade da usina geradora em 95% do tempo fornecer aquele nível de energia se ela fornecer abaixo da garantia física tem problema agora entra no mercado a energia solar para a energia solar é 90% por causa da intermitência porque é importante esse equipamento não vale mas é outra regra de novo aí entra solar com 50% então veja essa simetria nas regras transfere aos empreendedores das grandes usinas hidrelétricas o risco é só isso que ela está dizendo não está dizendo que a solar não deveria ajudar não falou nada disso ela até mostrou olha tem uma queda vocês estão dizendo também que o risco deve ser partilhado que é a filosofia que está pensando se nós queremos criar um mercado smart eu estava lindo do smart market um mercado inteligente ele tem que remunerar igualmente os benefícios dos riscos olha o risco o investidor de um sistema eólico por natureza a geração eólica tem termos então o contrato que ele faz com o NS ele fala assim olha eu garanto que eu só consigo entregar isso aqui porque meu negócio varia a mim certo? só que quando eu estiver gerando eu vou vender eu monto minha barraquinha lá de pastel na feira só que tem hora que tem funcionário tem hora que tem funcionário tem hora que tem queijo tem hora que tem mas eu quero garantir que quando tiver funcionário e tiver queijo eu sou o primeiro a vender todo mundo que está em volta não vai comprar pastel dos outros vai comprar o meu então cria uma simetria nas regras de remuneração do mercado que acaba com uma coincidência de vazões baixas prejudicando o setor industrial mas o caminho não seria um caminho do tipo que por exemplo um famoso armazenamento esse é o ponto que a Bruna vai abordar tem a questão da inércia virtual porque você está inserindo tecnicamente no seu sistema complexidades que não existiam por isso que o assunto é extremamente pertinente é mas eu tenho eu vou pensar eu nunca me deparei com uma proposta eu nunca me me susto eu me susto e a gente e a gente a gente ainda não pensou profundamente nisso o que a Bruna está trazendo é assim existe uma complexidade que nas regras de como você transferir ou compartilhar os riscos de atender o mercado o mercado sempre tem que ser atendido e como remunerar o resenso porque é o seguinte como está apresentado é o seguinte se esse reservatório estiver cheio cheio o problema permanece se você tiver grandes parques eólicos e solares permanece permanece porque eles por essa razão que você acabou de falar eles vão vender sempre aí vem aí vem a seguinte questão qual o modelo de geração que a gente quer ter é o modelo híbrido é o que está parecendo ser mais inteligente porque quando tem sol eu aproveito o sol quando tem vento eu aproveito quando tem água eu aproveito a água agora como é que você regula isso para que os incentivos para cada um desses agentes aconteçam de forma equilibrada por exemplo o pessoal das eólicas está com um sorriso aqui não é dinheiro arrudo risco baixo não precisa se comprometer com armazenamento e se ele for cobrado 90% o que ele faz ele põe um parque eólico que oscila pra caramba e põe uma termoelética no fundo que não aparece no jornalismo e a termoelética serve para um mecanismo de regulação dele para ele garantir a entrega de 90% mesmo sem vento ele entrega 90% porque está no mesmo grupo empresarial ele não tem o sistema de armazenamento como a hidrelétrica tem a hidrelétrica compartilha isso no mecanismo de regulação a solar não e a eólica não ela só fica com o lucro então o problema não é que a eólica não ajuda ou que a térmica ou que a solar não ajuda ela sim com certeza ajuda do ponto de vista de atendimento energético agora quando você vê as regras dentro do mercado aí tem injustiça no mercado ué o cara investiu em uma hidrelétrica alguns bilhões está amortizando a usina se compromete a entregar e na hora que é para ele entregar o extra não ele vai vender primeiro aí sua garantia física cai você se prejudica o cara que está vendendo muitos ele fala não é problema meu questão do armazenamento não é problema meu ué aí é fácil o problema que ela está trazendo é um problema assim é complexo porque a própria regulação cria essas assimetrias de tratamento entre os diferentes agentes do setor e como isso é complexo até para a gente entender esse mecanismo não precisa ter talvez mais umas duas três aulas para ver assim ah e tal porque ela fez uma apresentação de fórmulas aí nossa eu me lembrei eu tive a aula com o Zucy será? 9,85 para calcular mas eu me lembro com o Cícero Machado de Moraes que é professor não foi o professor que é o ministro do departamento do município da cidade e dava de ser com menos geração de energia elétrica para ele então você vê assim é complexo não, claro que é claro que é mas eu senti na fala dela que existe e também na motivação pessoal dela de falar assim olha há uma falta de isonomia no tratamento entre esses agentes como é que isso é revelado? nas fórmulas que calculam a garantia que não está para mim nas incertezas inerentes àquelas variáveis você me mostrou muito bem olha se corrigir isso aqui e tal e na política que está por trás das regras que são impostas no mercado então então essa política ela entra às vezes sem respaldo científico porque entra porque não é fulano que está mandando que a pessoa merece e cria privilégios para alguns grupos que têm detrimento de outros nós vamos encerrar com o Alessandro porque parece que tem gente que deveria estar fazendo ginástica há 500 minutos vamos lá Alessandro primeiramente desculpa se eu me interpretei mal mas parabéns para a apresentação foi muito didático se eu fui mais assim agressivo eu queria realmente compactar um pouco as informações eu achei o Alessandro agressivo eu fui eu que eu eu que eu eu perfeito muito bom parabéns desculpa agora o que você falou a palavra chave nessa história toda é o problema de regulação porque obviamente as eólicas elas têm uma série de vantagens sim por uma vantagem que vai dar para elas eu não faço elas poderem vir a trazer inclusive um sistema novo para esse mercado isso aí vai ter que ser retirado assim como foi dado para as térmicas em um momento e foi dado depois para as solares isso vai ter que ser retirado a hora que essa tecnologia fica fica madura então com certeza esse desbalanço que eu concordo que tem é um tema de regulação tá e eu acho que isso vai ficar muito melhor esse balanço vai ficar muito mais bem feito a hora que nós mudamos inclusive o sistema telefone que nós temos hoje tá e você ter um o sistema telefone de day after onde você tem uma tarifação já no dia seguinte onde você vai estar dizendo olha eu comprei tanto a tanto dependente de quem for e quem vai querer comprar compra e segue a coisa aí cada um fica com o teu pedaço e com o teu risco e nem aí o que foi o que ele deixou de fazer ele deixou de fazer se eu prometi gerar e não gerei eu vou ter que comprar do mercado do mercado spot e isso eu consigo gerar mais olha se alguém tá querendo tá aqui ou se não eu não vou gerar vou ter que tirar mesmo tá tomado se a tarifa for tonal o nodal faz diferença faz né faz diferença e vai toda essa toda essa é e o new wave não tá questionando que né essa história inclusive tá baixo tem muita gente comprando se é o new wave o new wave você não consegue descobrir como é que ele é usado de forma fácil você tem que correr muito, muito pra isso até agora eu não consegui aprender não consegui achar alguém pra me ensinar eu vou achar o new wave não é uma coisa assim fácil divulgado por aí que você consegue entrar mexer o new wave é quase uma caixa preta que entra os dados sai a garantia física bate um papo com a linda e com a lanai assim não sente experiência nisso aí eu sempre faço direitinho eu acho que você vai vir a doutora você tá fazendo uma coisa um estudo relevante um estudo importante essas coisas essas críticas às vezes estão associadas muito mais a ajuste de linguagem muito mais ajuste de linguagem a hora e local é agora e aqui é isso pra isso que serve o examinário é aqui e agora o Alessandro não foi agressivo com esse tamanho todo só cai em cima que você derruba a briga Alessandro você nunca será agressivo você foi foi correto você colocou de uma maneira adequada colocou a preocupação que era minha pelo caminho você foi muito bem tá e você também foi muito bem tá vamos fazer o nosso reconhecimento abrindo semana que vem em memorário a apresentação eu farei eu farei que é porque estamos preparando aí um caminho pra três pessoas que vão trabalhar nessa questão dinâmica de Curva TV então eu vou semana que vem fazer a apresentação das implicações dos estudos de Curva TV tá bem estaremos aqui com muita amor a festa semana que vem pessoal Deus quiser que vem que vem a festa que vem a festa